Neste mês de junho, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, vamos trazer algumas orações, alguns momentos especiais na sexta-feira, abordando o tema Sagrado Coração de Jesus. E hoje, vamos rezar juntos a Ladainha de São João Eudes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te saudamos, Coração Amantíssimo de Jesus e de Maria. Vos adoramos, vos glorificamos, vos damos graças. Vos amamos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Vos oferecemos nosso coração, recebei-o, tomai posse dele totalmente. Coração Divino de Jesus, tem de piedade de nós. Coração Amante e Manso, tem de piedade de nós. Coração Humilde e Misericordioso, tem de piedade de nós. Coração do Eterno Pai, tem de piedade de nós. Princípio do Espírito Santo, tem de piedade de nós. Coração Fiel à Divina Vontade, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, coração da Virgem Mãe, tem de piedade de nós. Coração Ferido pela Lança, tem de piedade de nós. Coração Sacerdotal, tem de piedade de nós. Fortaleza dos Fracos, tem de piedade de nós. Refúgio dos Pecadores, tem de piedade de nós. Cordeiro, incendiado no amor pelos homens, tem de piedade de nós. A alegria e a esperança de nosso coração, tem de piedade de nós. Coração Amado de nosso coração, tem de piedade de nós. Vida e Norma de nosso coração, tem de piedade de nós. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. Da soberba da vida, livrai-nos, Senhor. Da cegueira do coração, livrai-nos, Senhor. Da resistência à graça, livrai-nos, Senhor. Por teu amor infinito ao Pai Celestial, livrai-nos, Senhor. Por teu amor à Maria, Virgem e Mãe, livrai-nos, Senhor. Por teu amor a todos os homens, livrai-nos, Senhor. Por tuas eternas alegrias, livrai-nos, Senhor. Ó Deus, que por obra de teu amor nos fizestes irmãos de teu único Filho e nos deste ter com ele um mesmo coração. Concedei-nos cumprir com amor tua vontade, para que, desejando o que vos agrada, possamos ver cumpridos nossos justos desejos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.